Começando mais um vídeo pra quem gosta, meu nome é João Vilcas Hoje eu consegui filmar uma 599 GTB saindo de lado Puta que eu paro, que ronco fona, mano O legal é quando ele deu aquela buzininha da 599 Que é engraçada pra caramba, é mó baixinha Também teve Ford GT, Micline 570S, 720S, MP4 12C Então é João S, se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo Que sexta-feira tem mais, amanhã tem mais, hein Valeu, falou e fui Olha, japonês, cadê a tua foto aqui, japonês? A tua foto é a melhor do Brasil Olha aqui, ó, V12 aspirada, montou o Tienzi Você só vai tirar foto e desaposa do japonês Interior vermelho, lindo demais, velho Léo deitou no nome dessa cor Luka demais, cara Ó, o espacinho interno pra cá, vem uma marra de golfe E o legal desse vídeo é curva, muito louco E as rodas pretas, em carro antigo essas rodas pretas ficam lindas demais, velho O legal, o carbono ali na porta O interno, 599 GTV O shield dela ali, nossa Olha que legal, V12 aspirada O japonês é, ele é chefe de produção da área Você, né, japonês? Os pés ligar e... Tá parecendo muito demais Aaaaaaah 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 Aaaaaaaah Aaaaaaah com oitocentos cavalos e um pneu torre esse daqui tá malvado ou não tá malvado? manual olha lá, vou contar já trocou relógio pra ver a pressão da turbina chame parece um tubarão olha o escapamento disso você vai ver não é de ligar cinturinho amarelo vou até jantar por escapamento esse escapamento tá lindo demais pistazinha amarela carro muito lindo tô apaixonado depois pra ligar e sair pra tomar pra vocês oi 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 Olha, estamos aqui com uma McLaren MP4 doces, olha, esse daqui pra quem não sabe que foi uma das mesmas McLaren de rua ser produzida pela própria McLaren, que saiu com parceria feminina. Veio com motor V8 de turbo, legal que esse carro trazia inovações de Fórmula 1 pra rua, essa pinça preta ficou muito louca, gostei demais, curti, e ela tá com o símbolo original da McLaren, que é esse daí, que é preto com vermelho, Eu acho louco demais o símbolo, como é que as válvulas não viram? O legal é que só tem um, limpa, só tem um, limpa a venda lá, se eu não for eu acho muito louco, Eu senti demais quando eu vi no lançamento desse carro pelo Top Gear, eu curti pra caralho, mas é isso, vou esperar ele lá, ah, vai limpar. Vou me ver com a McLaren 720S Azores Forge Mano, o legal é que ela é a Persão Sport Que é essa peça aqui em carbono E a capa do retevisor também em carbono Esse carro é muito, muito lindo Retevisor também em carbono Sua rodas é muito linda, mano, também Só parte nada nesse carro Esse é do folha Parece um capo Esse carro Essa é a saída de escapamento Na U8 E tudo Que já é 720 cavalos Louca demais Esse carro a noite ficou um tesão Mas é isso Eu vou esperar ligar E sair pra filmar pra vocês Eu vou esperar Caralho, o papai do meu existe Olha esse difusor, velho Estamos aqui com o Ford GZ Sensacional, mano U8 Aspirado Olha esse vermelho com faixa branca Olha esse difusor Olha o tamanho do pneu Uma pata isso daí Calma não Fita forte Ele tem aqui Esse carro é muito Olha onde acontece que legal Eu tenho um problema nesse carro É o símbolo da Ford Já seria tipo uma nomenclatura Lindo demais Vou esperar ligar Isso aí pra filmar pra vocês Que esse ronco aqui, mano Caramba Esse carro Não, não é? 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 Obrigado.